Bom dia, vejam só, alguns dias eu já estava procurando os proprietários deste motorhome porque realmente é um exemplar bonito demais. Gostaria que você se apresentasse inicialmente, por gentileza, vou começar por você. Eliane Schneider. E? Paulo Schneider. Vocês são de onde? Nós somos de Guaíba. Guaíba. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu gostaria que me falassem sobre esse modelo. O que nós vamos demonstrar nesse motorhome? Quem fabricou? Qual é a mecânica? Por favor. Esse é um Mercedes-Benz 515, feito em cima de um chassi. A montagem que fez foi a New Way, de Novo Hamburgo. E ele tem 7 metros e 40. Então, ele tem tudo o que a gente precisa nele, né? E tem alguns passaportes com slide que a gente precisava por causa da questão do espaço. Ok. Me diga uma coisa, você falou chassi, mas ele era chassi cabine? Chassi com cabine, exatamente. Aí você comprou o chassi cabine e levou para a New Way montar. Perfeito. É o primeiro motorhome de vocês? Por pouco tempo que nós temos de motorhome, mas já é o segundo, né? O outro também era o New Way? Era o New Way também, uma Spender, Mercedes 515 também, mas era furgão. Ah, está. O que que levou vocês a optarem agora pelo chassi cabine? Ele nos dá mais alternativa de espaço, né? Questão de espaço. Espaço. E conforto e espaço, né? O outro veículo era extremamente muito bom, né? Mas nós tínhamos feito sem o slide. E esse a gente optou para fazer com o slide, que foi uma das que nos facilitou e a opção de fazer um carro um pouquinho mais espaçoso. Ah. Ele é que ano o chassi? É, 2018. 2018 e a montagem 18 também, conseguindo fazer tudo no mesmo ano, então. Sim. Qual foi o valor total entre veículo e montagem? Como foi entregue no ano passado, em novembro, a negociação foi feita em junho, em junho de 2018, nós pegamos um valor um pouco anterior, deu R$ 450 mil, o total. É, hoje estaria mais elevado esse valor, com o slide, né? Isso. No modelo desse que está hoje, está em torno de R$ 500 mil. É. É o que eu tenho mais ou menos ouvido a respeito, que está em torno, em função do slide, né? Isso. Que agrega muito valor. O pessoal normalmente não tem essa noção que o slide é caro, né? Sim. É caro, mas é extremamente útil, né? Para vocês foi importante. É, o 55 centímetros que ele aumenta aqui dentro, ele é, assim, uma eternidade de espaço. 55 na largura, né? Na largura, isso. E aqui, com relação à medida de comprimento, quanto ele mede? Olha, de cabeça até nem sei lhe dizer muito certo. Mas olhando assim, ele ultrapassa um metro e meio, parece? Não, um pouco mais, é um metro e oitenta ou dois metros. Mas, enfim, agora, depois eu vou demonstrar mais no detalhe, eu vou fazer a externa também dele. Qual é a habilitação? Pode ser a B para dirigir esse veículo? Pode. Como a legislação é um pouco diferente para a motorhome, ela é suficiente. A B vai até seis toneladas, né? Ok. Então, conduzido com B. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre autonomia energética e de águas, por favor. A água, esse está, a gente fez com 250 litros de reserva de água potável, né? E 150, não, 200 litros de água servida. E nós usamos o banheiro, é um pote, né? Porta-pote. Porta-pote. Então, eu... De 20 litros. Ok. A gente acabou utilizando a capacidade da água que seria para o sanitário, né? Para o vaso. Sim, então, só, deixa eu entender, 200 de potável e 200 de servida. Deu 250 de potável. Ah, 250. A reserva que era para o vaso sanitário, a gente transformou em água potável. Perfeito. Pois é. Vocês foram proprietários de um furgão, naquele furgão era banheiro normal, com caixa de detritos. Perfeito. Agora, vocês estão usando um banheiro químico, com capacidade de 20 litros, né? Como foi essa adaptação? O que vocês estão sentindo como usuários nessa troca? Olha, a gente gostou muito, porque quando o Paulo sugeriu nós fazermos esse tipo de trocar, né? Não ficar com o mesmo sistema, eu fiquei preocupada. Eu tenho que confessar que eu fui contra no começo, eu disse para ele, olha, eu acho que não sei se é uma boa. Mas hoje eu vejo a importância que é. Como nós estamos hoje num camping que não tem esse tipo de... A coleta de detritos. A coleta de detritos. Então, assim, ó, é muito prático, é extremamente prático, porque a gente acaba utilizando mesmo só quando necessário, não é? Porque todo lugar que tu para tem banheiros e banheiros bons, né? Que a gente pode utilizar. Então, a gente acaba utilizando mais é à noite, ou quando realmente tu não tem como... Então, assim, é muito prático. Ele vai ali e tira uma maletinha muito fácil de transportar, tá? Ela é extremamente higiênica, ela é aloçada por dentro, né? Ele tira, ela não tem cheiro nenhum, porque tem um produto que coloca ali dentro que ele não... Nenhum tipo de odor, assim. É muito, muito higiênico. Porque antes o sistema ficava as mangueiras para poder descarregar. E aquelas mangueiras que tu acaba tendo que transportar lá, né? Então, assim, não tem como tu fazer uma higiene daquelas mangueiras toda vez que tu utiliza. Então, é uma coisa, assim, que para nós a gente está bem contente, assim, pela... Hoje eu digo, assim, que bom que o Paulo fez a sua opção, porque... Optou por isso, porque para nós, assim, ficou muito bom, muito prático. Sim, é bom termos esses depoimentos, porque como vocês já foram usuários do sanitário normal e agora estão no químico, né? Mas também é relevante salientar isso que você falou, que usam mais à noite, porque no dia a dia usam onde está acampado, né? Porque tem, sempre tem alternativa. Sempre tem. E aqui mesmo, no camping, banheiros... Limpos, com papel higiênico, chuveiro quente. Inclusive, se quiser usar o chuveiro, né? Claro, eu acho que tem, mas se quisesse. Muito bem. Também uma outra relação importante é a energia. O que vocês colocaram para ter autonomia de energia? É, ele... A casa veio com duas baterias de 200 amperes. Ela tem uma boa autonomia e tem mais uma placa solar de boa capacidade, né? Certo. Eu, para ser sincera, nesse carro a gente não ficou ainda somente com a energia própria. Não sabemos ainda quanto tempo dá para ficar só com a energia própria. Eu não tenho essa experiência ainda. Mas eu acredito que dá para ficar uns três dias tranquilo, sem ligar ar-condicionado. Certo. Isso assim, porque ela aguenta bem as baterias, não tem maiores problemas. Mas não temos uma informação bem precisa a respeito. Ok. Outra questão que eu gostaria de saber é com relação à altura. Vocês lembram da altura que ficou interna? Da casa. Esse aqui? Isso. Ele tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, está acima de dois. Sim. Até porque, mesmo com a sanca aqui, ó. Ele tem dois e quarenta, dois e cinquenta internamente. Ele é muito alto. É... Externo, ele ficou com três e trinta. Então, sim. Ultrapassa os dois e trinta internos, normalmente, quando está com essa medida exterior. Antes de eu começar a demonstrar a casa, eu pergunto, vocês assim, querem salientar alguma coisa com relação ao motorhome em si? Se não, eu pediria licença para mostrar a casa e aí vocês vão me falando à medida que eu vou perguntando. Olha, o que a gente percebeu de diferença, porque a nossa experiência ainda é muito curta, a gente ainda está recém conhecendo os motorhome, mas em relação ao anterior, ele ficou mais equilibrado, ele ficou, aparentemente, e na prática, um pouco mais leve, né? Ele está com quatro mil e duzentos quilos carregado, ele anda muito bem, ele extremamente econômico. Quanto faz? Ele, assim, na média de toda a viagem, em torno de nove, ele tem abastecimentos que passam de nove, dependendo da região, né? Então, ele está bem econômico, ele está muito justo, muito novo ainda, recém completou dez mil quilômetros, né? Então, isso ainda vai melhorar. Mas a gente está muito feliz pelo equilíbrio dele, né? Está muito equilibrado o carro, o comprimento com o chassi, ficou muito legal. Ah, isso é bom saber que aí outras pessoas que queiram montar algo semelhante, já tem esse depoimento favorável, no caso. Até porque existe aqui, você tem condições de comparar com o furgão, porque foi usuário, né? Essa é a primeira experiência. Então, está, vamos começar. Muito silencioso também. É mesmo? Muito silencioso. Se deixar as coisas bem ajeitadas, como a gente... A Biane, que é a... A organizadora da casa. A organizadora da casa, quando deixa as coisas, consegue deixar as coisas bem organizadas, ruído praticamente zero. É, acho que não tem problema nenhum, assim, com o barulho. Que bom. Então, tá ótimo. Vou fazer uma pausa aqui para nós começarmos a mostrar a casa. Bom, vamos começar a demonstrar o interior desse veículo. Eu vou, de cara, mostrar esse armarinho, que tem o porta-taças. Lá, o painel de controle. Vamos começar pelos disjuntores. Aqui, as teclas para a escada, todo. O que mais ali, Paulo? Escada, todo. O slide. E o slide. E a válvula de... De abertura da válvula de... Água servida? Água servida. Perfeito. Que, nesse momento, não está ligada, por sinal, porque ele está esgotando direto para a rua, né? Isso. Não está indo para o reservatório. Lá das baterias, os níveis dos tanques. Antena. Placa solar. O som. O suporte dos controles. E, para o outro lado, a dega. E, acima, o teto solar com um blackout. Que está aqui, ó. Eu vou aproveitar, inclusive, o teto solar para demonstrar onde está o sol. Então, olhem lá, ó. Lindo. Lindo dia. Começou muito frio e agora está um lindo dia. Ambos os bancos são giratórios. E, da cabine, demonstramos o slide-out. Que, quando fechado, venha essa posição aqui. Com isso, já demonstra o piso. Ele, agora, está coberto. Mas, tem uma forma de proteger o piso. E, com o tapete, fica mais aconchegante. Verdade. Fica mais aquecido. Tendo sempre de veinha. Aí, nós temos a demonstração aqui do slide-out. Quanto mesmo, Paulo? De comprimento? 1,85? 1,85. Ok. Com a janela formando o blackout, telinha mosquiteira. A cama vem a ser formada, rebatendo a mesa, até essa posição. E, aí, se coloca uma almofada em cima da bancada aqui da mesa. Gavetas abaixo. O Paulo está abrindo para demonstrar a amplitude. Perfeito. As janelas laterais, também, do slide. Vamos pegar um pouco da sanca aqui da sala. Olha, agora, aberta a outra janela. A cozinha. Corrimão, aqui, para acessar o motorhome. Esse primeiro compartimento, ele tem um suporte para lixeira, que já é embutido, inclusive. Depois, vamos ter as gavetas. O forno a gás, que foi uma escolha diferenciada em relação ao outro motorhome. O frigobar com congelador. Freezer, aliás. A pia. A cuba, que é um inox. Água quente, água fria em todos os torneios. Olhem, ali. Muito grande, que não é comum nos motorhomes menores. A área seca. Fogão em duas bocas. Com o espaçamento entre o fogão e a parede. A pastilha. Acima, micro-ondas. Os armários aéreos. E lá na porta, a televisão. Com um compartimento, ó. Para guardar taças, inclusive. Antena. Suporte para virar a posição da antena. Isso. Na verdade, ali você controla para pegar os canais, né? Ok. Janela. Acima da pia com sistema de mosquiteira e blackout. E lá ainda, mais um conjunto gaveteiro, que vem a ser uma ampla dispensa. Para guardar todos os alimentos e o que quiseram aqui. Todos os mantimentos. Porque você tem espaço suficiente nesse motorhome e ainda sobra. Dá para ver algumas prateleiras vazias, ó. Olhem, ali. Tudo muito bem organizado, muito caprichado. Eu vou descer aqui um pouco na escada, só para pegar no detalhe o tamanho que ficou esse motorhome com um slide-out aberto. Na continuidade, agora a gente demonstra a parte íntima do motorhome, que normalmente é composta de banheiro e quarto. Vejam que agora tem uma porta espelhada. Essa porta espelhada, ela forma suíte. E ao mesmo tempo, ela também serve de porta e espelho aqui, ó. Quer dizer, você pode se mirar a partir da sala ou quando estiver saindo do box, por exemplo. Um amplo espelho que vem facilitar, principalmente as mulheres que adoram se arrumar, se preparar nele. Aí, essa porta isola o banheiro, onde está instalado o sanitário, o banheiro, os nichos, o balcão, a pia, o outro espelho aqui, ó, em frente, a janela com sistema de blackout, o exaustor, um armário aéreo, o toalheiro, aqui um pouco da parede. E pelo outro lado, nós vamos ter o box. Muito amplo, onde, subindo, tem porta shampoo, porta sabonete, o chuveiro, e lá em cima, mais uma clara boia exaustor. Demonstrado esses dois ambientes do box e do vaso sanitário com a pia, temos uma outra porta espelhada que vai dar acesso ao quarto do casal, com uma elevação. Essa é de correr. Ah, é de correr essa porta, ó. Hum, feito! Com uma mão um pouco difícil, mas vamos embora. Aqui, no caso, eu já havia perguntado anteriormente, essa cama, ela não tem tulha interior, porque foi privilegiado um bagageiro exterior mais amplo. Então, nós aqui vamos ter uma cama de 1,95 de comprimento, por 1,40 de largura, com uma forração lá nos fundos, ó, é um almofadado. Logo que se entra o armário, o roupeiro, no caso, que ocupa toda a altura do quarto. Janela com sistema de blackout, tela mosquiteira. Armários aéreos no meio à televisão, que também tem um compartimento semelhante para guardar utensílios em geral. a sanca e, no quarto, que é maravilhoso, um teto solar com blackout. Tem a telinha mosquiteira pelo outro lado. E olhem lá a maravilha de dia que nós temos hoje. E ainda, mais um conjunto de armários aéreos. janela. O que é aquele aparelhinho que aparece no canto ali? É o ar-condicionado. Ah, aqui que você controla o ar central. Perfeito. Porque, ó, a dutagem está aqui, ó. E a gente vê por aqui. Ele distribui onde nessa outra peça, pelas laterais da sanca? Aqui em cima. Ah, tá. Então, eu vou chegar lá. Então, descendo do quarto, para nós concluirmos a demonstração do interior deste motorhome lindíssimo, vamos virar e demonstrar aonde está a dutagem. Aqui, ó. Ali está a dutagem. Olhem aqui a clarabóia. Não, o teto solar. Ele abre. Na verdade, aqui é um teto solar que abre. Abre. Diferente. De o da frente, que é fixo. Ele tem uma basculante. Isso. Fica muito bom. Perfeito. Perfeito. Você, então, aqui tem ventilação, inclusive. Natural. Tá certo. Que é ótimo. Foi uma bela opção que a gente fez. E a cobertura do vidro ali, ele é um fumê? Deixa eu ver. É fumê. É fumê. É. Então, você até poderia dormir sem o blackout? Sim. Sim. Pode, né? Pode deixar aberto a noite toda, se quiser. Tranquilo. Bom, pessoal. Nós vamos concluir a parte interior para começar a demonstrar o exterior. E eu peço desculpas pelo atrapalho que eu estou causando, tá bem? Não tem problema. Na continuidade, esse é o motorhome New Way, na Sprinter 515, que mede R$ 7,40 no total, com slide-out. Nós já, já vamos demonstrar, no detalhe, essa bela casa montada pela New Way, de Novo Hamburgo. Bom, o Paulo vai começar a me demonstrar o exterior desse motorhome. Aqui, vamos ver o que sai ali. Ah, uma linda cozinha externa com pia. Água quente, água fria. Ok. A torneira é aquela que recolhe, claro, para você poder guardar a cozinha externa. Duas bocas no fogão, interligado, né, com os da cozinha, o gás. Todo mesmo tempo. Perfeito. Abaixo dessa cozinha externa, você tem outras tulhas. O que que tem nelas? São compartimentos para guardar, panelas e... Utensílios de camping em geral, então. Sim. Aí. Muito amplo, por sinal. Todos com iluminação. Perfeito. Também, ó, mais um depósito, um grande depósito. Vamos ver o que tem nesse outro ambiente. Mais uma TV externa, para... Uhum, para o ambiente de toldo. Ok. Ó, e com isso eu já demonstro as janelas, cozinha, banheiro, lá o dormitório. Aqui é uma iluminação? É, essa é a iluminação direta, hein, dos dois lados, que luz branca, que dá mais iluminação numa... Perfeito. E o amplo bagageiro, ó, que eu havia mencionado, aqui poderia ser levar uma moto, né? Tem espaço para levar uma moto de 150... Até 150, até 150 de cilindros. Isso. Essa é a portinhola? Esse é o comportamento do... Para limpeza... Ah, do cassete, do vaso sanitário. Do vaso sanitário. Que é aqui que você tira o recipiente, onde ficam os detritos, né? Perfeito. É uma gaveta, se quiser posso demonstrar a sigla. Não, eu já tenho ela demonstrada em outros vídeos. Ali o aquecedor, a gás. O aquecedor de passagem, então, está aqui, ó. O estepe carrega também nesse bagageiro. Sim, abre por trás. Ali são organizadores naqueles canos? A gente coloca algumas coisas menores ali, como guarda-sóis, né? Vamos para a traseira. Aqui vai ficar bem apertadinho, mas eu vou, de qualquer forma, demonstrar. Lá em cima é câmera de ré? Sim. Ok. Ah, esse, no caso, aqui, ele também tem acesso pela traseira. Tem, abre para retirar o... Estete, por exemplo. O estete, se tiver necessidade, em emergência. Está certo. E, pelo outro lado, está a máquina de lavar roupas, esperando para que alguém abra e estenda as roupas. Os suportes? Suportes, mangueira e cabo de luz. Ah, isso aqui. Esse é o estabilizador que a gente utiliza, em vez, né, para estabilizar o carro, para ele não ficar mexendo no momento de parada. Não é muito comum em motorhomes, foi uma escolha pessoal. É, é leve e prático. Veja... E econômico. Veja a facilidade. E quando você vai fechar, é fácil de... Não leva cinco minutos nas quatro partes, né, uma manivela pequena, rapidamente levanta. Então, é um recolhimento manual via manivela. Via manivela. Ok. A outra iluminação de ré, né, que você falou. Isso. E aí, aqui o slide, vamos pegar um pouco dele, pelo exterior. E abaixo, o que você tem nessas tulhas? São outros comportimentos para... Esse aqui são equipamentos para o veículo, listões do nivelamento, madeira, tem o engate, que a gente utiliza também. Aqui, outro comportimento, que as baterias, né, equipamentos do veículo, das baterias da casa, né. Aqui também, que tem todo o sistema de... Ah, conversor. Conversor, conversor, toda a parte elétrica do carro está aqui. Ok. E aqui, a entrada de luz? Isso. Agora sim, ó, enquanto ele fecha lá, eu vou fazer a demonstração pelo lado do slide, lado do motorista. A antena, só um detalhe, ela é fixa. Ela só movimenta nesse sentido, ela não... Ah, tá. Tá, mas você lá por dentro... Não, não recolhe, ela é fixa. Assim como ela está, ela viaja. Ela muda de posição, mas não recolhe. E nunca te trouxe problemas? Não, ela é extremamente segura. É mesmo? É bom saber disso. Outro detalhe, a antena permanece naquela posição, mesmo em viagens. Paulo, muito obrigada, viu? Valeu, parabéns pelo belíssimo carro que vocês têm. Muito obrigado. Um abraço.